Música Vamos lá gente Muito bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá o que Que hora tá assistindo isso? Na hora do almoço? Tem gente que assiste na hora do banho, né? Mas aí... Cada um responde por si Eu sou o professor Calife Esse é mais um vídeo de redação do aula de.com.br E vamos falar hoje de tipos de coesão textual Qual elementos que a gente pode utilizar Nossa aula número 2 Interessante assistir também a primeira aula, tá ok? Que a gente falou sobre a coesão referencial Agora aqui a gente vai falar sobre coesão sequencial Enquanto a coesão referencial Ela diz sobre a questão de retomada de textos, de termos Isso principalmente sobre a questão de repetição Vamos falar sobre o que é a coesão sequencial Ela ocorre por meio dos componentes do texto Que estabelecem relações semânticas Entre orações, períodos ou parágrafos A medida que o texto progride Ou seja Para dar uma ideia Para conectar as ideias Eu preciso de mecanismo Tá ok? Como se fosse uma máquina no nosso texto Tá ok? Se eu não tiver esses mecanismos O meu texto não fica claro Tá? Eu preciso inserir mecanismos Entre os períodos Entre as palavras, orações, parágrafos Para fazer sentido no meu texto Ou seja, para o texto progredir Tá ok? Essa é a coesão sequencial Diz respeito à sequência do texto Como é que a gente faz isso? A gente pode utilizar alguns recursos Alguns mecanismos Por exemplo A justaposição é um deles Serve para estabelecer a sequência do texto Indicando o tema Mudança de assunto A sequência temporal A ordem espacial A ordem dos assuntos do texto Esse tipo de recurso Ele diz respeito para você Situar o leitor do teu texto O que eu vou fazer agora? Por exemplo Fazendo o balanço do que se discutia Até o momento Ou em suma Então chegando ao fim Contasta Desculpe Constata-se Que os modelos apresentassem Excessivamente Redutores Tá? Ó Primeiro fazemos nossos hábitos Depois Nossos hábitos nos fazem Percebam que Aqui eu situo o que eu vou fazer no texto Aqui Eu situo o que primeiro Falarei disso Primeiro essa ideia é importante Depois aquela é importante Nota que aqui tem toda uma questão de Sequência temporal Uma questão de mudar o assunto Eu sempre preciso Eu não estou ali Para dizer Para o meu leitor Que eu vou mudar de assunto agora No próximo parágrafo Ou no próximo período Então Eu preciso deixar marcado Através de elementos Isso Tá ok? Outro elemento muito interessante Nosso elemento final Sobre a questão da coesão É a conexão Tá? O que que Nem coloquei conceito aqui Porque Conexão Nada mais é que eu Conectar as partes Tá? Vamos fazer isso aqui Se você rouba ideias De um autor É plágio Se você rouba De muitos autores É pesquisa Uma frase bem interessante Tá? Notem que aqui Eu faço uma conexão Dessas duas ideias Através do C É uma coisa Até Bem diferente Esse C Nada mais é que uma Uma Não funciona nem como Reiteração Mas Funciona Para eu identificar Que eu estou trabalhando Com hipótese Nas duas frases Esse elemento aqui Talvez deixe mais claro Olha só Toda a equipe Jogou um trozado Além disso O atacante mostrou Seu bom futebol E marcou Muitos gols Percebam aqui Que nós temos Esse elemento Além disso Tá? Esse além disso É um elemento De soma Ou seja Além disso Disso que eu falei Tá? Aconteceu Outra coisa Por exemplo O atacante Mostrou ser bom futebol Tá? E nota que eu tenho Outro elemento Coesivo aqui Que conecta As duas partes Que é o E Tá? Ou seja Além de A equipe jogou Entrosada O atacante Mostrou o bom futebol E marcou Muitos gols Como eu quero Dar sequência Ou seja Coesão Sequencial Eu preciso Colocar elementos De sequência Não só A sequência Aditiva Mas também Sequência De contrariedade Não sei Isso vai depender Da ideia De cada um Tá ok gente? Nos vemos Nos próximos vídeos Do aula D.com.br Dos vídeos de redação E até lá Tchau 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 Tchau